No tag de volta aí galera, dessa vez vamos pra mais um vídeo do caso Neymar E sim, o caso pode ter mais uma reviravolta A Nájela, depois de muito tempo, ela falou E temos vídeo do que ela falou Então vamos dar uma olhada nisso aqui antes Mas antes de começar o vídeo, quero lembrá-los que, velho, tá rolando uma super promoção De um serviço onde vocês conseguem assistir qualquer canal, qualquer filme ou jogo Que vocês quiserem de futebol aí Ou qualquer partida, velho, isso mesmo Seu celular, smartphone, computador, tv box, tv smart Cara, qualquer lugar vocês conseguem assistir pagando apenas 35 reais E é muito barato, vou deixar o link aqui na descrição Do fornecedor pra vocês tirarem mais informações E se vocês quiserem mais desconto é só entrar em contato também E falar que vieram pelo canal no tag Que vocês conseguem desconto pagando aí um plano semestral ou anual Beleza? Então vamos para o vídeo aí Esse vídeo de hoje vai ser um pouquinho curto Mas vai ser de bastante informação Vamos ver o que a Nájela falou E agora foi Sobre através da mídia e posteriormente através de uma moça que trabalhava com ela Então ela não tinha condições objetivas de saber de onde saiu esse arrumamento Por isso mesmo, se não surgirem elementos outros que possam vir em direção contrária E o que eu estou dizendo aqui, eu não estou conseguindo Nájela, o que que você achou com equipamento, né? Falta de calma de chuva É, eu acho normal Porque A palavra dele vale mais para a cadela No caso Um jogador E eu sou uma pessoa de Ir e tal É muito mais fácil Quanto que vá No caso Meu Deus, cara Olha o que essa louca está falando Agora está afrontando a justiça É muito mais fácil Arquivar Do que ir atrás da verdade Olha o que ela falou, maluco Mano Ela não tem ciência da gravidade Como assim não tem Não tem como ir atrás da verdade, cara Ela não tem provas Deixa eu botar mais perto Que eu vou aproximar de vocês aqui Então, gurizada Continuando agora Ela não tem provas Continua não tendo provas E está querendo falar Que a justiça Não Prefere não ir atrás da verdade Então Por isso que o Neymar Aí se safou Cara Olha a cara De pau Isso é falta de caráter, velho Mas vamos ver Claro que eu não consegui A entrevista completa Não saiu a entrevista completa Tudo Porque foram vários Takezinhos, né? Várias Pessoas Vários jornais Que deram uma entrevista Mas vamos ler a matéria Vamos falar sobre Beleza? Então foi o seguinte O que foi falado Então O advogado da modelo Na gelatrindade O Cosme Araújo Ele protocolou Na vara de violência doméstica De Santo Amaro Nesta quinta-feira O pedido De desarquivamento Do processo Que apurou A denúncia De estupro Contra o Neymar O Ministério Público É contra o pedido Então Cosme Araújo Alegou em linhas gerais Que a polícia Não esgotou As possibilidades De apuração Do crime Agora o pedido Volta para as mãos Da juíza Da juíza Ana Paula Vieira de Moraes Da vara de violência doméstica E familiar E familiar Contra a mulher Que vai tomar a decisão Final sobre o pedido Levando em consideração O entendimento Da promotoria Que a promotora Flávia Merline Já se manifestou Não concordando Com o pedido Pois não foram apresentadas Provas novas Por parte da defesa De Najla Então Basicamente Isso aí né Não apresentaram Mais nenhuma prova E ainda querem recorrer Contra isso Sabe Então A declaração Da modelo Najla disse na noite De terça-feira Que não ficou surpresa Ao saber que a justiça Arquivou o processo Porque ela falou assim Eu acho normal Porque a palavra dele Vale mais do que a minha Fala do Neymar né É o caso De um jogador E eu sou só uma pessoa De família humilde É muito mais fácil Arquivar o caso Do que ir atrás da verdade Cara Olha Mano Ela não tem prova Cara Ela não tem prova E como é que ela me fala Uma coisa dessa né A juíza Acolheu a manifestação Do Ministério Público Pelo arquivamento Do processo Que apura A denúncia de estupro E agressão Contra o jogador Neymar As promotoras Estefânia Paulin E Flávia Melini Do grupo de atuação Especial de enfrentamento A violência doméstica Do Ministério Público Estadual Haviam protocolado O pedido de arquivamento A justiça Na tarde da quinta-feira Então foi falado o seguinte Decidimos pelo arquivamento Do processo Por não haver provas Suficientes Isso se não significa A absorção Do averiguado A possibilidade De reabertura Do inquérito Afirmou A Flávia Ela não produziu Nenhuma prova Que ela disse Que tinha A delegada pediu Para ela Plugar o celular No computador Para ela ver o vídeo E ela não quis fazer isso Ela não quis entregar O celular também Depois ela disse Que ele Foi furtado Coisas que não Aconteceu Porque a gente sabe Que o apartamento Não foi roubado E nada do que Ela tinha dito Sobre isso Então Ela soube Através da mídia E posteriormente Por meio De uma moça Que trabalhava Com ela Então Ela não tinha Condições objetivas De saber De onde saiu Esse arrombamento Por isso mesmo Se não surgiram Não surgirem Informações em direção Contrária Ao que eu estou dizendo Eu não tenho conhecimento Disse o Cosme Araújo Né Em relação ao caso Mas manos Quero que vocês comentem Aí Que agora Que eles vão querer O desarquivamento Mas não tem provas Novas Nenhuma Só querem o desarquivamento Querem que fiquem Investigando mais Coisas que Não Sabe O que ela Mostrou de prova Foram atrás E era tudo mentira Então O que que querem Que seja averiguado O que que vocês acham Galera Nájela aí Falou Pouco Mas falou Muita M Ou vocês acham Que Pô Não Olha Temos que averiguar Cara Ela está até se perdendo No quando ela se Ela fala os negócios Vocês veem que ela dá uma pausa Ela fica Sabe Mano Ai 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 Vai dar Tô falando Vai ter muita coisa Sobre esse caso ainda Vai começar a rolar E ela não vai ficar calada Ela vai começar a aparecer Mais na mídia Podem Notar isso Cara Ela chegou com aquele vestido Que eles estavam falando também Ela chegou com o vestido De festa E chegou Uma hora E cinquenta Atrasada Para depor Cara Ela não tá nem aí Não tá nem aí Ela tá querendo causar mesmo Tá ligado Mas manos Deixem o like no vídeo Que é muito importante Porque o YouTube Tá querendo ferrar aí Com esse tipo de conteúdo Então o like de vocês É muito importante Beleza? Se inscreve no canal Sejam todos muito bem-vindos E até o próximo vídeo Falou Um abraço Boa Transcrição e Legendas Pedro Negri